né Zé, e isso é que a gente acredita, é ele que trabalha dia a dia, importante pessoal, tem gente que é engraçado, o Júlio já é cidadão de mim, e os filhos do Mirim, que querem ver, que querem ver o presidente do Mirim voltar aqui, junto com essa união que vocês já viram, e principalmente, Júlio, para cumprir, passar para você aqui, todas as pesquisas que estamos, né Felipe, dizem, apontam, da necessidade da geração de emprego, e falar que vai gerar emprego é muito fácil, mas que já está gerando emprego, é uma Mirim, Eu quero que agora, vocês tenham um pouquinho de atenção, para a gente escutar, ele, que é pré-candidato a prefeito da nossa cidade de Mirim, com vocês, uma forte salva de palmas, Júlio Rodrigues! Aplausos